Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de Stranger Things 3 Antes de mais nada quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal para se inscreverem e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização compartilhar e curtir esse vídeo também No último dia 4 de julho voltamos aos anos 80 mais especificamente para 1985 na cidade de Hawkins para acompanhar a terceira temporada de Stranger Things depois de quase um ano de espera No review da segunda temporada uma preocupação minha é como a história continuaria já que a conclusão do segundo ano fechou bem a história serviria como um final de série e não tinha deixado muitos ganchos para uma terceira temporada e além disso com o portal fechado pela Eleven e o Will livre do Devorador de Mentes o mundo invertido estava teoricamente isolado e não poderia mais ser usado a não ser que tivesse uma boa desculpa para ele ser acessado novamente e também quando pensamos na história da primeira para a segunda temporada foi uma progressão bem orgânica da história naquela jornada do Will, dele ficar perdido no mundo invertido e depois as consequências disso com uma possessão dele ele servindo como um veículo para o mundo invertido acessar o plano da Terra então a minha expectativa era já que a história ia continuar que ela seguisse dessa mesma forma que a progressão fosse tão natural como foi da primeira para a segunda e fico feliz em dizer que sim tivemos uma excelente terceira temporada para começar, a justificativa para o portal ser reaberto foi boa retomou uma coisa que foi dita lá na primeira temporada e trouxe os vilões mais anos 80 possíveis que são os russos nos anos 80 vivíamos a guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética e a cultura pop, claro, refletia isso em suas histórias nos filmes, nas séries tínhamos diversos vilões soviéticos ou russos como o S.G. Finks não só se passa nos anos 80 mas tenta emular o clima das obras da época eu achei uma boa sacada trazer esses vilões para a trama claro que nos tempos políticos que vivemos isso iria gerar uma pequena polêmica nas redes sociais alguns dizendo que os comunistas na série foram retratados de forma caricata e teve gente até dizendo que S.G. Finks se tornou uma peça de propaganda de direita mas eu ainda defendo que foi mais uma tentativa de emular as obras da época e com o portal reaberto o devorador de mentes poderia agir novamente mas dessa vez não foi através do Will ele usou um novo hospedeiro que trouxe um plot bem legal foi um tipo de invasores de corpos em contra a bolha assassina todas as cenas envolvendo as novas criaturas foram bem tensas e realmente de grudar na cadeira eu quero até destacar uma que foi no hospital essa foi impossível não ver o episódio seguinte mas a série não é só monstros e os nossos queridos personagens bom, as crianças já não são mais tão crianças já entraram na fase da adolescência claro que realmente perde um pouco aquele encanto do começo deles pequenos aquele charme meio Goonies mas nós já estamos tão apegados aos personagens gostamos tanto deles também é legal ver o desenvolvimento de todos eles vários temas nesse sentido são muito bem abordados particularmente eu me identifiquei muito com o Will pois enquanto o Lucas está namorando a Max e o Mike a Eleven o Will ainda está com aquele apego à infância em vários momentos os amigos estão lá preocupados com seus relacionamentos, seus dilemas algumas briguinhas e ele fala ah legal, mas e aí, vamos jogar nosso D&D? ele está sempre querendo focar no jogo voltar aquelas brincadeiras então ele está sempre com aquela prioridade de jogar, de brincar, de se divertir isso traz uma camada interessante para o personagem de desenvolvimento afinal, ele ficou perdido um bom tempo no mundo invertido depois de ter aquele período onde ele estava um tanto possuído então ele tem aquele momento de recuperar o tempo perdido com os amigos mas é um tema comum a todos nós aquela coisa da perda da infância quantas vezes nós não somos cobrados para sermos adultos eu mesmo tenho histórias nesse sentido nos meus tempos de igreja uma líder de lá implicava com as minhas HQs dizia que era coisa de criança olhava torto para elas e eu lembro até hoje quando eu parei de brincar não foi uma vontade minha foi porque o meu pai deu aquela zoadinha porque eu estava grande demais já para brincar então aquela provocação foi aquela quebra que me fez parar de brincar então não foi uma vontade natural foi uma cobrança social que é um pouco o que a gente vê nessa coisa do Will os amigos estão avançando e ele está se sentindo um pouco para trás mas cada um tem o seu tempo Mike e Levin no começo são aquele casal que não se desgruda de jeito nenhum acaba até se isolando um pouco do grupo de amigos e esse também é um tema que é facilmente identificável quem não conhece um casal que já fez isso ou mesmo já foi parte de um casal que já fez isso todo mundo sabe tem uma história relacionada a algo do tipo e uma das melhores coisas desse começo de temporada a amizade entre Max e Levin nesses tempos onde se fala tanto de representatividade feminina mulheres na cultura pop é bom ver mais um exemplo de amizade saudável de união e sem aquela coisa de competição fora da parte das crianças também temos uns temas legais sendo abordados Jonathan Inense iniciando a vida adulta tendo que trabalhar ele com o peso da responsabilidade de vir de um lar mais pobre de não ter uma figura paterna de ter um peso de responsabilidade maior sobre ele e ela tendo que lidar com questões todas pesadas no ambiente de trabalho relacionada a machismo a se sentir diminuída porque os homens estão se colocando como superiores a ela várias questões também bem atuais na parte da Nancy já entre Joyce e Hopper existe ali uma pequena fagulha de repente de um possível romance mas na parte dela há toda aquela questão da perda do Bob que aconteceu na temporada passada ela tem as lembranças ainda dele bem vívidas e ela ainda não superou completamente aquela perda que foi muito traumática traumática inclusive pra nós na hora do recap da temporada passada foi um momento bem impactante e o xerife tem que lidar com um drama na casa dele de dois adolescentes que não se desgrudam de forma nenhuma devo confessar que de início esse ciúme dele com a Eleven me incomodou um pouco talvez influenciado por umas notícias aí de ciúme paterno que em excesso pode ser um pouco prejudicial então de início assim me deu uma incomodada mas conversando com os amigos com o Vander e com a Bárbara tive uma mudança de percepção e comecei a aceitar melhor essa parte também não focaram tanto nisso foi uma coisa assim quase um alívio cômico então passou deu pra acostumar rápido claro não posso esquecer do novo point de Hawkins que é o shopping center recém construído que além de um cinema passando vários clássicos dos anos 80 entre eles o De Volta para o Futuro temos uma sorveteria onde o Steve está trabalhando ele está ali lidando com o fato de não ter conseguido ir pra faculdade e com a perda crescente da sua popularidade principalmente por causa desse emprego que ele arranjou e esses quatro núcleos pra mim foram o grande acerto dessa temporada Jonathan e Nancy o Hopper e a Joyce o Steve com a colega dele Robin e depois com o Dustin e as demais crianças Eleven e companhia eu digo que foi um acerto porque cada um desses núcleos estava envolvido com um aspecto diferente do programa da vez em Hawkins mas o roteiro foi tão bem amarradinho todas essas histórias foram convergindo de uma maneira bem natural para terminarem no mesmo ponto Hopper e Joyce eles tinham uma trama mais investigativa e com mais ação com direito ao delegado usando uma camisa que era no melhor estilo magno e eles tinham um adversário que era um perfeito clone do Arnold Schwarzenegger referência pura o cara era praticamente um Terminator Jonathan e Nancy estavam atrás de uma matéria em busca de reconhecimento e foram investigar uma denúncia de uma simpática velhinha sobre um problema envolvendo ratos Steve, Robin, Dusty e mais tarde eles teriam um importante acréscimo nesse time estão tentando desvendar uma misteriosa transmissão russa já o grupo de Eleven e companhia lida mais diretamente com o novo hospedeiro e os planos do devorador de mentes a forma como as quatro tramas conversam entre si é muito boa e elas são carregadas de muita tensão principalmente quando envolvem monstros ou russos mas elas também são bem temperadas com humor em momentos pontuais o desfecho foi emocionante inclusive no confronto com hospedeiro a história teve o cuidado de mostrar um ser humano complexo com camadas tendo ali a sua cota de perdas e de motivos para chegar onde chegou o problema é resolvido nessa temporada a um custo muito alto e que também emociona e deixa um interessante gancho para a próxima temporada uma coisa que eu também quero destacar muito é o talento da Millie Bob Brown em vários momentos ela entrega emoção raiva uma complexidade muito grande uma gama enorme de sentimentos é uma atriz muito jovem mas que tem um talento gigantesco o 3G Films 3 foi um grande acerto a série continua mantendo a sua qualidade os personagens evoluindo a história progredindo torço para que a próxima temporada seja tão boa como essas três foram e se for a última que seja uma conclusão digna para essa história e para esses personagens porque merece curtam o vídeo compartilhem se inscrevam no canal se ainda não são inscritos não se esqueçam das redes sociais o abec 72 Instagram Twitter e Facebook sigam e curtam a gente lá nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês e que a próxima